Música Estamos aqui com o Valmir, numa reunião entre aviadores, uma das sensações é essa caminhonete aqui. Que caminhonete hein Valmir? Fala pra gente. Ó, linda, maravilhosa, é do mundo4x4.com.br Ela tem uma suspensão flexível que o curso chega a um metro de altura, sobe e desce qualquer barranco e o bicho pega com essa aí. Dá uma olhada na frente dela aqui, ó, vem cá. Vamos mostrar a frente. Vem comigo. Tem um ângulo de ataque de 60 graus e um ângulo de saída de 60 graus. Da categoria é a que mais sobe em par, você expôs aqui ó, sobe aqui nesse portão aqui ó. É só ligar. É, ela é bem rústica assim por fora e por dentro, é um carro esportivo? Muito esportivo, muito seguro, estável. Entra lá. Ela aguenta qualquer peso, mas por dentro tem que ter o conforto, né, pra gente? Tem conforto, tem ar-condicionado, direção hidráulica. Todo conforto que uma S10, uma Silverado tem. Ela é adaptada, é uma S10 adaptada. Custo pra se ter uma S10? Hoje uma S10 fica em torno de 40 mil reais. Na categoria desses off-road, é o melhor custo-benefício da categoria. Por quê? Se você for analisar aí, você vai pegar um troller, que é muito bom também. Mas ele vai te custar 100 mil reais. Você fala 40 mil reais, você compra uma dessa do jeito que ela tá aqui? Prontinha, prontinha. Já pronta pra rodar já. Pronta pra fazer trilha. E... Vem cá madeira! E a vantagem que você tem é que o custo do IPVA, essas coisas, é bem barato. Ela é totalmente documentada, sai pronta. Combustível? Tem a gasolina, a álcool e a diesel. É aí a gosto do cliente, né? A gosto do cliente. Faz... Você entra no site mundodô4x4.com.br. Lá você vai falar com o alemão ou com o Daniel. Aí eles vão estar te indicando para melhores negócios, né? Sim. Se você, às vezes, tem um Fusca, quer transformar numa gaiola, ou um Jeep que você quer fazer uma reforma e deixar ele totalmente estilizado, lá é o lugar. Tá certo. Muito obrigado. A respeito desse evento que tá acontecendo aqui, a primeira festa junina aérea, o que você tá achando desse evento? Muito bom. É inovação. Na verdade, são os caipiras voadores. E o RV-10? Queria que você falasse também desse RV-10 que tá sendo lançado aqui nesse encontro de aviadores. É máquina, viu? Pra quem gosta de voar, é um super avião com um perfil de ultraleve e que leva quatro pessoas, é econômico, custo-benefício da categoria é o melhor, é imbatível e também comparado às outras aeronaves que são homologadas. Qual que é a vantagem que você vai ter? Simplesmente, ela vai te custar metade do preço do que custa uma aeronave homologada hoje, com as mesmas funções e característica de cruzeiro de voo, que é mais ou menos em 320 km por hora. O Juninho falou pra gente, agora mesmo, que homem ela carrega até quatro pessoas, mas mulheres, consegue colocar 20 mulheres lá dentro, é verdade? Ou mais, ou mais. Tá certo, muito obrigado, sensação aqui ó, olha que caminhonete, que espetáculo de 4x4, olha o tamanho dessa roda, desse pneu cara, que loucura, aguenta o tranco. Entra no site mundodocotoporquatro.com.br Certo, muito obrigado, ITV NET, além de avião no encontro aqui, a gente tá mostrando essa 4x4 louca, mas louca mesmo, eu não sei o que é mais perigoso, voar. Ou andar numa caminhonete 4x4 dessa, modelo novo, com o nosso diretor Mané Galindo. Deixa eu só pegar mais umas informações a respeito desse magnífico carro. Aqui as instruções, tá aprendendo agora. Queria que você falasse mais um pouquinho a respeito, antes da gente pegar a estrada. Ah, isso aí é um veículo modificado, uma F75, daquelas antigas, da Willis, e a gente faz a transformação e modifica num veículo preparado pra trilha, sabe? A gente tava programando ele dirigir, mas pra mostrar pro pessoal de casa que qualquer um pode chegar, sentar, a partir do momento que adquirir, sentar e já sair andando, que não tem, não é bicho de sete cabeças, né? Não, sossegado. É só não tomar umas antes e mandar a bucha. Tá certo. É pra mostrar que qualquer pessoa pode dirigir um carro 4x4 de Snipe. Tá lá, o nosso diretor Mané, como é que é? Qualquer um não, o cara tem que ser experiente, o cara é bom. Vamos lá, vamos lá. Vem, Mauricinho. O que me deixa um pouco tranquilo é que ali atrás tá o filho do nosso diretor, então ele não vai correr muito. Qual que é a diferença? É macia? É normal? É macia, ó. Sente só o drama. Apesar de ser um 4x4, equipado aí pra tá entrando em terrenos bem torduosos, tem a maciez aqui dentro, né? A gente sente que ela é tranquila. Tranquila? Muito boa. Estabilidade? Não sei, eu não sei ainda, eu tô muito devagar, né? Então vai, ó, tá 20 por hora. Acelera o negócio aí, Mauricinho, fazer de conta, tá correndo. Vai lá. Olha lá atrás, todo o conforto também do pessoal lá atrás. Pode ver que as caras deles estão tranquilas até agora. Agora no momento, o munícipe, como diz o nosso amigo Baldir Gazeta, fazendo sinal aí. Acho que ele vai dar uma bronca na gente, vamos ver. 2, 3, 10. Você é do aeroporto? Sim, somos do aeroporto. E o senhor? Eu sou do do sítio aqui, daqui, ó. Olha que legal. E o senhor planta o que aqui no sítio do senhor? Aqui eu planto de tudo. Mandioca, o senhor planta ou... Verdura, porco. O senhor aparelha no Marquinha ali? O senhor aparelha nos viários ali? Não, viários não. De quem que o senhor aparelha ali? Valido. Quem? Valido. A parede do povo da usina aí? Não, 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 não. Aeroclube, olha lá o avião, ó. Tchau. Ele tá comigo na fazenda dele. É. Momento de tensão foi essa. A minha segura mesmo. Olha os rindos lá atrás. Olha a cara do Pedro Júnior. Nosso diretor ficou um pouco com medo de sentir a estabilidade desse motor 4x4. Tem ar-condicionado, tem... Ela é completa. Ela é completa. Ela chega no painel ali, ela chega até 180 km por hora. Corremos a 8. É, nós fizemos o quê? Um terço do que ela é capaz. Acho que nem isso, um quarto. Ó, ela vira no eixo, ó. Hidráulica. Estrauca. Quer direção à hidráulica? O que você quer me gravar? É, eu queria você falar. Vai ter que pôr uma musiquinha e acelerar o treino, assim. Fazer de quando ela tá pulando, correndo. É uma da sensação também, tirando o RV-10 que tá sendo promovido aqui. Tá sendo promovido esse avião aí, no qual a gente vai passar agora. Tipo um test driver que tá acontecendo. É no RV-10. Fazendo a promoção dele. Também aproveitando a festa junina. Fazendo a festa junina aérea. Olha que momento de adrenalina. Tchau, tchau.